Olá gente, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, chegou hoje a atualização e eu tô trazendo para vocês um vídeo rápido sobre o evento que tá rolando lá na Heartbeat Island de Lost Ark. Então, sem mais delongas, vamos para o que importa que é lendo o vídeo, vamos lá. Vocês podem ver, pessoal, essa é a ilha, ok? Aqui na ilha você vai ter uma quest de evento que você vai falar com o NPC junto com a hora que você chegar. É esse NPC aqui, o Jolos, o Festival Partner. Ele vai mandar você fazer uma questzinha, você faz essa quest e aí você vai seguindo algumas outras quests diárias que tem no jogo. Aqui a gente tem um mercador que ele pode trocar para vocês, o total de pontos que vocês precisam é... Vou marcar aqui na tela para vocês, para limparem a tela inteira, tá? Vocês precisam de 6.710, ok? Eu já fiz o cálculo. Dá 6.710 moedas de Festival Coin, que é essa daqui, tá bom? Vocês limpam tudo. Tudo que tem aqui, você limpa, desde o Tier 1 até o Tier 3 no máximo. Aí você vê se você quer puxar mais algum alt. Talvez eu vou fazer isso para puxar o meu Striker. Juntar material nele, vocês sabem que eu tô juntando muita coisa lá, então é bem provável que eu faço isso. Os eventos que você tem aqui, além das quests, você tem 3 quests diárias que vai aparecer em alguns pontos do mapa. Tá? Essa quest diária, ela aparece mais ou menos aqui, uma aparece aqui e a outra aparece aqui. Que é uns pontinhos que você fica parado em alguns segundos ali, 170 segundos em cada ponto, para você ganhar uma pontuação de Music Coin, que são essas moedinhas que você troca no evento, né? Festival Coin. E, para a gente finalizar, a gente tem esses dois eventos aqui, que é o The Very Beast Dance e o outro que é o Shining Night of Arcasia, que você dança e você ganha 200 moedinhas a cada vez que você conclui um evento ali dentro, tá? Quando você concluir esse evento aqui, vai aparecer um boss e esse boss você vai pegar uma bengala, tá? Uma bengalinha de música que você vai ficar batendo no boss. E aí, esse boss vai dropar vários Festival Coins para você ao decorrer da luta, para você ir acumulando, tá? Então, se você ficar aqui o dia inteiro, basicamente, você vai juntar, eu acho que em uma hora, você deve juntar mil Festival Coins por hora. Então, se você ficar aqui o dia inteiro, deixar o seu boneco parado aqui, é bem provável que você vai arrebentar de ganhar essas moedinhas, tá bom? Então, você pode fazer a cada uma hora esse evento, não tem problema nenhum. A ilha está vazia, não sei por que o pessoal não aderiu, mas, é igual eu falei para vocês, é de uma em uma hora, você pode repetir quantas vezes você quiser essa questão do evento em si que tem por aqui, tá bom? Então, é isso. Qualquer coisa, twitch.tv.com.br E aí, a gente se vê no próximo vídeo e na próxima live. Tamo junto e até a próxima. Falou, gente. Opa, dá um close aqui, né? Mococão. E aí, que skin bonita, né? Foda demais.